Item 19, processo 48.500, 41.84, 2012-14, proposta para a celebração de termo de ajustamento de conduta vinculada ao plano de ação e investimento da Companhia Elétrica de Brasília, a SEB Distribuição S.A. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 4 de julho de 2012, a SEB Distribuição S.A. solicitou manifestação da ANEL sobre a viabilidade técnica, operacional e financeira para firmar com esta agência um termo de ajustamento de conduta, TAC, com base no compromisso de conversão de valores de multas aplicadas 2001 até 2008, pendentes de pagamento em investimentos no sistema elétrico, especificamente nos conjuntos elétricos da subestação Ceilândia Sul e Norte. Para tanto, a requerente sustenta que seus serviços sofrem hoje o impacto de fatores supervenientes à sua governança, com ocorrência de vindas de eventos políticos e técnicos de gestões anteriores. Conforme o susto requerente, isso afetou as suas condições de prestação do serviço público no universo de 21 multas aplicadas pela ANEL, com valor total e atualizado de cerca de 31, pouco mais de 31 milhões de reais. Em 25 de julho de 2012, mediante o Memorando 1207-2012, a CFF, aquela superintendência manifestou-se contrário ao pleito, ao fundamento de que o TAC é uma faculdade da administração pública e requer nexo de causalidade entre o resultado previsto e as transgressões cometidas, o que não se identificou no presente caso. Ademais, destacou-se que o pleito não objetiva a adequação da conduta do agente às disposições legais e regulamentares infringidas. Em sentido diverso, a SFE entendeu ser possível o acatamento do TAC, conforme Memorando de Nº 740 daquela superintendência. Em 3 de agosto de 2012, a Procuradoria Geral emitiu o parecer nº 424-2012, concluindo pela possibilidade jurídica do TAC. Ademais, destacou-se que as multas destinam-se à conta de desenvolvimento energético, CDE, e que, considerando a fase judicial de cobrança, e conforme disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei nº 9.649,97, o termo de ajustamento necessita ser previamente autorizado pelo Advogado-Geral da União e pelo Ministro de Minas e Energia, após a análise discricionária da Administração Pública. Em 3 de dezembro de 2012, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A função da Procuradoria. Por meio do parecer nº 424-2012, a Procuradoria se manifestou sobre a proposta de TAC e, no parecer, analisou o procedimento a ser seguido, consignando a necessidade de autorização por parte do Ministro de Minas e Energia e do Advogado-Geral da União. Então, trata-se de pedido de TAC, o qual é, em essência, um instrumento de ação afirmativa e obriga a distribuidora autuada a investir na correção das não conformidades apuradas em seu sistema elétrico. No caso, durante um longo período, com a finalidade de proporcionar resultados positivos na qualidade da energia fornecida aos seus consumidores. Entretanto, a natureza das infrações objeto dessa proposta, conforme relatado, não se restringe aos problemas de deficiência do serviço em unidades atendidas pela SEB. Inclusive, há multas relevantes aplicadas por problemas de gestão e de condutas de caráter empresarial. Isso sugere que não seria pertinente celebrar o TAC na abrangência solicitada para suprir as alegadas falhas decorrentes de deficiências causadas por, entre outros motivos, interferência política na prestação do serviço. Em muitos aspectos, a motivação da requerente evidencia que o contexto não se relaciona a eventuais desafios da área de concessão, mas de responsabilidade na gestão da concessionária, incluindo desvio de finalidade na aplicação de recursos. Nesses casos específicos, não se mitigam os efeitos da conduta já consumados. Para exemplificar a falta de pertinência temática dos autos de infração com os novos investimentos pretendidos, destaco atuações por prestação de informações falsas a anel, muitos não anuídos, muitos não anuídos para atividades estranhas à concessão, entre outros temas não relacionados com indicadores de qualidade. Além disso, para as atuações por inobservância de indicadores de qualidade, o pleito deveria comprovar que as obras e os investimentos previstos no TAC seriam alocados prioritariamente nos conjuntos em que ocorreram os registros de violações aos indicadores de continuidade. Em outras palavras, os valores relativos às sanções devem ser reinvestidos diretamente para a melhoria dos indicadores, fato que é acompanhado por fiscalizações periódicas durante a execução das obras. Isso não significa dizer que a requerente não possa protocolar novo requerimento para as infrações de deficiência da qualidade do serviço com as informações pertinentes e que demonstrem haver um interesse em se mitigar os efeitos dos eventos ou objetos das autuações. Para esses casos, a ANEL poderá avaliar novos investimentos não remunerados em substituição às multas se a concessionária assumir uma postura proativa para melhorar os seus indicadores em benefício de seus consumidores, considerando que o TAC visa beneficiar os usuários do serviço. Por essas razões, não acato a proposta de TAC e, caso a SEBD pretenda substituí-la, deverá se alterar as autuações relacionadas à qualidade do serviço por ela prestado e propor investimento para os conjuntos atingidos. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao pedido da SEBD distribuição S.A. na forma requerida pelo agente para a celebração de termos de ajustamento de conduta TAC com o ANEL. É o voto em discussão. Em votação. Sr. Diretor-Geral, acho que a SEBD solicita aqui na instrução a conversão de 21 multas aplicadas no período de 2001 a 2008 em TAC. Não sei, acho que me pareceu incompleto aqui o trabalho das áreas técnicas. Se a ANEL entende que não é passível de conversão, que aponte qual dessas 21 multas que pode e o que não pode. Então, diante disso, vou pedir vista para explorar melhor a posição da SFE e da própria Procuradoria da ANEL. Ok. Pedido de vista do processo. Próximo item. E aí E aí